o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera essa asa tá disponível agora com 300 cópias beleza pessoal quem puder deixar o like eu agradeço galera o like é de graça incentivo tá aqui trazendo mais conteúdo para vocês para pegar essa asa nesse mapa vou entrar e vou tá explicando estamos no jogo pessoal o que que a gente tem que fazer ganhar pontos como ganhar ponto aqui meia hora no jogo a gente ganha 25k de ponto tem um minigame ali também ó tá vendo lá time azul contra time vermelho o time que ganhar ganha 1500 pontos aqui tem um jogo tá vendo ó caminho mil passos aqui para mim beleza mas é bem de boa é pule fique parado clique na tela e você ganha 500 pontos aí belezinha tem a roleta aqui a cada cinco minutos você pode estar girando se cair aqui no item você ganha um item se cair nos outros relógios aqui você ganha pontos aí vamos ver que não vai ganhar eu ganhei 500 pontos aqui também galera tem missão aqui ó que você pode estar completando beleza e você ganha aí pontos então pessoal é isso que vocês têm que fazer para tá conseguindo aqui os pontos aqui é só tá jogando no jogo e conseguiu os pontos conseguiu os pontos o suficiente é só você clicar aqui e tá reivindicando o item para pegar as aí é 3.1 m juntou é só clicar aqui e tá reivindicando o item aí beleza galera então é isso eu vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau